Tucunaré, rapaz! Rapaz, do céu, eu não acredito em vender isso, não! Nossa, gente! Tucunaré, pescando traíro com um pedacinho de peixe no bambu! Olha! A bicha chegou a pular para fora da água, é o tamanho! Chegou? A tela do Televon está cheia de barro! Deixa eu virar a câmera aqui! Beleza, pessoal! Essa daqui vai para o frito! Vou pô-la ali na cordinha, junto com as outras! Estou voltando! Vou pô-la ali na cordinha! Vou pô-la ali na cordinha! Vai dar não! Bora então, tchau! É! Então tá bom mesmo! Se você casar, eu vou te perguntar! Você ia comer na rua? Casamento é diferente! Pega o peixe! Pega o peixe! Escapuliu, olha! Pega o peixe! Pega o peixe! Pega o peixe! Pega o peixe! Eu vou soltar! Pega o peixe! Pega o peixe! Pega o peixe! Pega o peixe! Olha a treirinha! Escutei! Fala que aqui é o lugar do frog! que meu pai não quer vim bichinha ele é boa ela não tem mais tá vendo ali só aqui vai pra manteiga quente ó rapaz apareceu um peixe ali na frente um lombão preto olha aqui ó ó tucunaré rapaz rapaz do céu eu não acredito no trem desse não rapaz moça gente tucunaré pescando traíra com um pedacinho de peixe no bambu vou até virar aqui vou até virar aqui vou até virar aqui ó isso aí é traíra ó 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 esse aí é o pescador que tem medo de peixe é o pescador que tem medo de peixe é, chama o Diego isso aqui é aprumado então é isso pessoal, já está começando a ficar escuro eu vou embora, esse foi o vídeo de hoje se você gostou, deixe sua curtida se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui valeu!